Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de The Legend of Heroes Trails in the Sky, 2nd Chapter, para o episódio de número 92, e bem, vamos continuar. Ah, tem um maninho ali, mas se foda... Tá, aqui vai ter um maninho. Virou a costinha, tomou no... Tomou no... Não! Eu cliquei errado! Eu cliquei pra baixo, o negócio se identificou como põe pro lado. Ah, não, cara. Bem, pelo que eu vi da lista também, entre o vídeo e outro, só falta aqui, né, que é onde tá o Janitor e dois alunos protegendo ele, então. Que infernos, cuidando dele na verdade, não protegendo, né. Não acredito que na realidade perdemos alguns pirralhos. Hã? Peraí, essa insígnia. Bracers? Bracers? Exatamente. É um prazer arrebentar vocês. Oh, não. Ah, filho da puta. Cadê? Eu preciso tirar... Feint. Smetting salts. Que né? Que né? Ahn... Tá, não pega o Joshua, nesse caso. Dá pra... Não dá pra usar no Joshua. F***. Me. Vou trazer ele aqui. Esse é o Grimmel? Nossa, se não tem pego do Joshua, foi tão bom, cara. Tá. Ahn... Terrell... Bom. Por favor. Tá, Kurtz. Dá um hit ali, só pra garantir. Cara, parte pro caldo Joshua, filha da puta. Divertido quando é você que toma, né? Bom, bom. Mano, que triste, cara. Não morreu. 22 de vida. Ok. Ai, ai. Tá... Não, então, eles estão aqui. Não, beleza. O... Vocês... Doce ideos. Estela e Joshua. Estela e Joshua. É muito tempo. Ei, pessoal. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Ah, ok. Cara, bracers são tão legais. Obrigado, eu acho. Mas, mais importante, o senhor Parkes está ok? Eu escutei que ele recebeu um tiro. Nós já somos que sim, o ferimento ele mesmo não parece tão ruim. Ele adormeceu depois de o tratarmos. Ele diz que já estava cansado do novo semestre e tudo mais, então... Então... Grazai, Joss. O que não tem o cabelo, 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 né? Então, a sua complexão pálida é somente de exaustão. Hum. Posso vê-lo por um momento? Kutsu. Hó-jutsu. Odaia-canaru koto. Shiranami no goto-shi. Pelas minhas artes, sejam calmos como ondas oceânicas. É a cura. World Revival. Isso nunca para de me impressionar. Kurt salvou minha bunda várias vezes com isso. Caramba, ele parece muito melhor do que um segundo atrás. Já tem que sair daqui, irmão. De qualquer maneira, vamos deixar ele dormir por agora. Muito obrigado por vir nos salvar. Podemos fazer algo para ajudar? A melhor coisa que podemos fazer é ficar aqui até que seja seguro. Ainda é perigoso lá fora. Entendo. Cuidado lá fora. Estão checou os nomes de Rod e Roy Janitor Parks da lista. Então. Hum. Cara. Vamos. Mais de um. Latiara. Mais um. Deixa ele curar. Cura, 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 cura. Tá quase full. Bem, não falta mais ninguém, eu acho. Na lista tá todo mundo. Mas não custa a gente olhar. Não. Ok, então foi todo mundo, né? Não. Essa voz. É o caminho pra trás da academia. Tem? Só resta uma pessoa na lista. Deve ser ela. Quem? Vamos apressar. Quem? Tá todo mundo. What the fuck? Ah não. Rechelle. O que é isso? Caralho. Eu trolei. O que? O que? Ué. Oh. Exatamente quem eu pensei que era Oh Isso é próximo o suficiente, pessoal A não ser que queiram ver Essa jovenzinha machucada Não Aquela não é amiga de Chloe Do clube de esgrima, sim Suas malditas pestes parecem obcecadas em se meter em meu caminho Dessa vez eu irei sair na frente Eu irei subir os rankings da Ouroboros com essa garota com minha escada O que? A sociedade de Ouroboros é muito maior do que eu imaginava Tudo acontecendo aqui em Libero é nada além da ponta do iceberg Nossos planos se estendem através do continente Através de séculos, através de tudo É o caminho perfeito para o poder E a garota é tudo que eu preciso Ah, então esse é o seu plano Então você decide acabar com o Libero Então você acaba com o Libero e decide ir para o ralo da organização criminosa Entendido Ótimo avanço de carreira lá, campeão Cala a boca Um pequeno local rural como o Libero Sempre foi pequeno demais para mim A sociedade em toda sua glória Enquanto isso é um lugar digno para mim Vocês não ficarão em meu caminho Bem, eu diria boa sorte com isso Mas sabe que essa garota não vai te levar a lugar nenhum, né? Pobre tolo ignorante Essa garota é em fato a princesa Da família vão aos Lys se escondendo Não, eu estou te dizendo, não sou eu Por favor, essa charada não engana ninguém E o que eu disse, eu acho que essa garota é muito bom E agora, eu não sei se você é a única estudante feminina No clube de esgrima Então eu não posso ser ninguém além de você Ah, isso é... Ah, mas, mas... Ah, mas... Sabe, é triste, eu não sei como falar para ele É como um monumento para as funções idiotas O que você está falando? Ok, então, do início Você não acontece de se lembrar quando foi preso no farol, não é? Ah, eu não vou esquecer Como poderia esquecer? Somente lembrando dele faz meu sangue borbulhar com raiva A humilhação, a indignidade Então você se lembra da garota que estava nos acompanhando, né? Parecia que você conhecia ela Ah, sim, eu me lembro Chloe Rins, como eu me lembro É um bom ponto, eu não a vi entre os estudantes capturados Ah, o que? É isso aí Aí está Lembra como a Chloe usou uma espada de esgrima no farol? Então... Agora que você... Não, não, aquela amante de órfãos de coração mole é ridículo, absurdo Tudo que eu fiz não pode ter sido desperdiçado Agora você está fugindo da realidade, isso não é saudável, amigão Trágico Silêncio Sim, eu tenho uma refém aqui, de qualquer maneira, eu ainda tenho a vantagem Se não quiserem ver o seu intestino pelo chão Joguem suas armas no chão Seu rosto se torna mais chutável a cada segundo Seu rosto se torna mais chutável a cada segundo Precisamos de algum tipo de abertura T-t-t-t-t-t-tu que? Para os dados com indecisão, não é? Se não fizer o mesmo Eu tenho uma olhada com a soa do lindo cara Talvez abriram o rosto dela um pouco Ia fazer vocês prestarem atend... Zig! Corre, mulher! Michelle, por aqui! Ah, sim! Zeke, o que você está fazendo aqui? Talvez você tenha pedido a Clouze? Isso já foi. É incrível! É incrível! N-n-não... Não, não pode ser? Isso é loucura! Loucura? Talvez seja, de qualquer maneira. É hora para uma super violência. Oh, hell yeah! Oh, hell yeah! Pessoal Screamer! Vai logo, porra! Ok... Ahn... Eu acho que o Joshua mesmo mata, mas... Mas... Eu não quero arriscar. Vou usar esse aqui. Ahn... Verdade! Garantir... Espera! Ok, era só para garantir aquilo. Espera o segundo, me desculpe, viu? Olha para mim, por favor! Não podemos nos assustar bem? 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 Vamos... Vamos dar as mãos! Te enganei! Isso é o que você quer! Vá fora! Eu vou sair! Você pequena... Isso é o que você quer! Espera! Vamos falar isso agora! What the fuck? Strength down, defense down! What the fuck foi isso? Strength down, defense down! What the fuck foi isso? É, amigão! Vai dar muito certo para você não, viu? É zero! Mano! Olha onde você colocou as minas, mano! Isso é puro! Ele é! Não é o caso agora! Tchau! Be bye! Caralho! A boss fight deu menos XP do que as lutas! Que merda, hein? Wheel of Time! Ok! Wheel of Time! Aima! Interessante! Ai, de ousador! Por favor, eu imploro! Poupem-me a uma miserável vida! Pelo amor de... Por que você tem que ser um covarde agora? Parece que estamos judiando dele a esse ponto. Suas escolhas o levaram até aqui. Então... Eu vou fazer o seu corpo. Eu vou fazer o seu corpo. Eu vou fazer o seu corpo. Gilbert, de acordo com as leis, a Gilda Bracer, você está... Campanella... Isso não irá servir. Prendê-lo seria um problema. Isso não irá dar certo. Você... Você é quem apareceu na mina? Não... O que é isso? O que é isso? Bom dia. Eu estou vendo vocês... Eu estava vendo vocês desde que entraram na academia. É... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que show, que show! Foi muito legal assistir. Não sei se nesse momento... O que é que vai aparecer? Eu não pensei que haveria uma adição de última segundo à equipe também. E que timing! C... O... O Campanella! Eu não me encontrei. Né... Gilbert... Eu... Eu não me conheço. Ah... É verdade, o que há uma decisão. Eu quero dizer, é claro que você tem que tomar vantagem de oportunidades assim que elas vêm Você está no chão, você tem que fazer a chamada, como eles dizem Nem pará-lo de fazer isso Mas se você falhar, não há realmente muito ponto, né? Não, não, por favor Que infernos O ataque ilusão, Flametongue Assim como o Kylushinola Utiliza Bem, eu não sou tão bom quanto ela Eu ainda posso fritar um bife ruim, entretanto Eu aproveitei para ver Gilbert se fazer um tolo Se mesmo Eu suponho que eu posso deixar a punição para isso Dessa vez Tanto me faço Espera um segundo Você está fugindo de novo? Bem, de qualquer maneira, me deixe me desculpar por tudo Mas tem minha palavra de que a sociedade de Ouroboros não irá colocar mais um dedo nessa academia Bem, então, senhoras e senhores, bom dia e adeus De novo, fugindo O que eu acho que é bom, ele está fugindo e não batendo na gente, mano? Mas é Mas aqui, né? Nós iremos conseguir capturá-los? Campanelo bom Que enigma Isso não é nem metade Eu acho que podemos tomar a sua palavra, entretanto Alguém pode esperar Bem, enquanto eu ainda estou meio triste que ele fugiu Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que é bom Basicamente, resolve as coisas aqui, hã? Não é bom, né? Basicamente Então, a ocupação da Academia Real Genes chegou ao fim Ao tempo que o Exército Imperial chegou Os Yeagers e a Academia Os Yeagers da Academia haviam recuado E graças ao Diretor e o Grupo de Dillo Os estudantes se acalmaram Kurt, Annelise, pessoal Muito obrigado pela ajuda aqui Vamos, não seja toda... Pitchei Com certeza É parte do dever que compartilhamos como Bracers Pelo que me importa Só estávamos devolvendo o favor Por nos salvar no laboratório Se algo aparecer Ficaremos felizes em ajudar de novo Estaremos contando com isso Onde estão planejando ir após isso? Estamos indo para Bose Através do Crono Pass Estão tentando com isso Estão tentando ver Estão tentando ver E vamos demorar Iremos... Pretendemos patrulhar a passagem Para garantir que algo assim Não aconteça novamente Uma boa ideia Por favor, tome cuidado Vocês também Se esse situação continuar, você não tem que fazer isso mesmo. Ah, vamos tentar tentar manter as pessoas seguras. É isso, né Estelle? O que? Eu senti uma vez juntos, mas... Estelle não estava me enganando, e estava crescendo. A maneira que você hesitava quando atacava, sumiu. Você está muito mais tranquila agora. Eu sei que é meio que do nada, mas me explodiu. O quão melhor você ficou? Vamos, pare com os elogios. Além disso, não é como se você não tivesse melhorado muito também, Anelace. Então, se você não tivesse melhorado muito, Anelace. Bem, é, eu estive até as orelhas em lutas ultimamente. Eu não quis me dizer isso, entretanto. É como se você tivesse ficado mais forte lá no fundo. Eu acho que é porque você encontrou o caminho que estava procurando em sua jornada para encontrar Joshua. Se realmente se tornou forte. Somente significa que é melhor eu fortalecer o meu jogo como sua rival, né? Se tivermos a chance, vamos voltar juntas de novo, ok? Da próxima vez é o meu turno de surpreendê-la. É, cai dentro. Seguindo isso, Tita e Zin retornaram para a guilda de Juan. Sig, que veio de Gran Selvo, ou de volta para Chloe. O grupo de Estelle disse seus adeus a todos na academia e partiram. Ocupation of Janice. Comprito. Então, eu ainda tenho que falar... Só deixa eu ver onde que a mulher vai estar. Não é... Tipo, eu não vou realmente precisar disso. Mas, porque eu não tenho o resto. Porque eu não estava seguindo o guia detonado, né? Que realmente fala de tudo que você pode perder no jogo. Mas, é. Então, ó. Humanities Classroom. Então, ele vai estar na escola. Humanity Classroom. Faculdade Lounge. Humanities. Estelle, Joshua. Não foi muito, mas é o mínimo que posso fazer para que eu possa oferecer. Glamber Jack, volume 12. Algum dia, gostaria de resolver se transformar esse caso numa... Num drama. É claro. Quando voltarmos à vida normal. Se fizermos. Tá, eu acho que é só isso, né? Ah, sim. Next, bring Tita and go to John's Armand Guard. Ok. Ah... Tá, então... Eu tenho que voltar para a cidade. Pera. Pra cá? Não. Pra cá. Ok. My baddie. Ah... Antes, só deixa eu trocar aqui. Ingenuity. Voltar com Evade 2. Vim na Shara. Nossa, eu tirei tudo, né? Eu esqueci. Ah... Ruby. Ah... O que que tinha mais? Você mesmo? Vem. HP. Defense. Pera, aqui é mais um vermelho. Colocar Seel 2. Ah... Eu não lembro se era esse aqui, mas whatever. HP de 4. Qual que era o resto? Eu não lembro, cara. Era action? Não, action era na... Na... Na coisa. Era hill? Era com verde? Mano, eu não lembro. Colocar Evade 4, whatever. Ah... Na Shara. Que era Emerald? Não, não era Emerald. Que aqui eu perco a TS. Era absorb? Não. Impede? Também não. Tá, vamos colocar Evade 4. Não sei se é isso que era aqui, mas whatever. Ah... Tá. Então aqui a gente pode... Tá, e como você era o 3. P4. Mind 4. Tá, esse outro é outro rank... Não, mas não faz diferença, na verdade. Não tem outro rank 3, eu acho. Não tem outro rank 3, eu acho. Cast 2. Ah... Não era IP4, era? Eu acho que não. Bem, Indinuity. Na verdade, esse eu tenho certeza. Qualquer outro era HP? Me fudendo que era HP. Defesa? Acho que era defesa, cara. Innuend? Pera, aqui eu acho que era o... Evade 4? Pera, eu posso pegar um shield 4 pra por aqui, né? Como é que eu perco, né? Impeditriz não é ruim. Será que eu tinha colocado esse, velho? Sei lá, parece tão baixo a TES dela. É porque ela tá sem os equipamentos. Eu acho que é. Acho que é porque ela tá sem os equipamentos. Bem, vamos colocar em PD3. Na Estela aqui. Heaven's Eye. Em vez de V4, era... Septium Vain. Que eu tinha colocado... Eu deixava nela. É. Tidegarb. Blue Falcon. Ah... Que era... Power Shield. Então, ele não tem outro pra por aqui, né? Infelizmente. Vamos colocar o Shieldorm nele, né? O Mind... Não, o Mindorm não. Pelo amor de Deus. O Mindorm é na minha queridona. Cadê os... Geradores? Aqui. Só tem um que é o da coisa. Ah... Tudo bem. Cara, vamos colocar isso aqui nele, na realidade. Pra ele ter mais CP. Eight Divinations. Era o Regina? Não, era o... Duendes Slippers. Não era? Tess mais 100. Tess mais 20. Era o Duendes Slippers. Daí, aqui. Era o... Mind Orb. E os era o Field. Do Beleza. Não tinha mais algum cara melhor que esse. Então, tem um aqui, mas... Eu perco muita defesa. Não vale a pena. Não. Eu acho que era isso. Nossa, eu jurava que tava chegando quase em 100 dela, mas... Prentemente, não. Tá, vamos voltar pra cidade. Tá, terminamos os Gênesis, pelo menos, né? Tá, tem que vir na Guilda. Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. My bad. My bad. Essa, certo. Foi tudo graças à carne e aos outros. Fomos capazes de invadir, essencialmente. Isso é o meu trabalho, depois de tudo. Mas, pelo menos, é o meu trabalho. É o meu trabalho. Eu só estou aliviado que as coisas acabaram bem. Mas, pelo menos, E o que não tivéssemos, Não não posso ter deus caminhando. Cara, com o Blackout, o urbal. As coisas ainda sendo algo. As coisas dificilmente podemos relaxar. E, e... A cidade pode estar planejando algo. Precisamos tomar cuidado conforme formos a frente. Definitivamente. Tomem conta de si mesmos, ok? Ah, certo. Ah, certo, certo. É isso, mas o caso da academia, eu fui à frente e coloquei a papelada para ele. Se eu gostaria de receber a recompensa, eu gostaria de escolher a mensagem novamente. Ah, sim. Obrigado, Jan-san. Então, eu vou desculpar. Obrigado. Você tem que ter feito o objetivo sem parar. Bom trabalho, parece que concluíram o seu objetivo. Ah, tá. Change Party. Pronto. Ok, vamos trocar aqui rapidão. Tá, eu tenho que ir para John Arms and Guard. Não, é aqui. Café. O'Neill General. Ah, eu tenho que falar com você. Bracers. Ah, isso que eu tenho que resolver. O caso da academia. É de algum modo. É de algum modo. É de algum modo. É de algum modo. Não podemos ser feito isso sem carne e o resto nos ajudando, entretanto. Estou feliz em escutar que minha coleção ajudou um pouco. Colecção? Sua coleção? Isso mesmo? Isso mesmo? A arma que Karna estava usando? Sim, utilizando armas de... Pólvora é bem difícil. Entretanto, com as habilidades de carne, imaginei que ela não teria problema. Mas o que me surpreendeu ainda mais foi a garota que estava atirando junto dela. Ela, você é Tita? Sim, sim, mas... Muito fofinha, mano. É isso mesmo, mas... Você é de algo com Tita? Sim, eu tenho alguns negócios com ela, como dizer? Você não suporta? Posso ter um tempo? Você não sabe o que é? Você não sabe o que é? O que é isso? Sim, é isso mesmo, mas... Primeiro, você pode mostrar para você que você usa o canhão de pólvora? Ah, sim. Entretanto, sim. Foi o que eu pensei, sim. Sabia. Sabe o que modelo ele é? Assim, é o que chamam de série CZ. É um dos primeiros modelos na linha. Vovó diz que é realmente raro. Há somente alguns no mundo ou algo assim. É o mesmo. Eu não sei muito sobre armas eu mesma, mas... Eu não sei muito sobre armas eu mesma, mas... Como resultado, enquanto o poder de fogo era melhorável, o alcance do ataque não era ajustável. No começo da classe. Mas... Eu acho que... Os modelos da próxima geração foram melhorados, entretanto, aparentemente. Eu... Eu acho que... Eu acho que... Eu diria que ela sabe o suficiente. Ahahah... Sim, elas são as partes finais para complementar os pontos fracos da série CZ, não é? Mas o contexto somente funciona com modelos relativamente novos. É verdade, a parte F que para esse modelo inicial, a secretaria se dissesse isso? É verdade? Sim, com certeza. Há pouca demanda para elas, então não há muitas, mas elas existem. E agora, esse é o verdadeiro ponto. Acontece por total coincidência de eu ter um pedaço dessas partes nessa loja. Sério? Sério. Eu gostaria que você tivesse essas F-parts. S-Só... SONNA... Sério? Tem certeza? É claro. Eu devo a todos vocês por salvarem minha irmãzinha na academia. Além disso, seria uma perda só deixá-las enferrujar. Sério? 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 Você sabe como instalar as partes? Sim, provavelmente. Se não se importar, poderia emprestar algum espaço? Poderia fazer imediatamente. Está ótimo. É só para isso. Um trabalho perfeitamente melhorado. Isso deveria fazer uma grande diferença agora. Tenho certeza de testar imediatamente. Muito obrigado. Ok. Bem, Clã, eu vou estar parando o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixei aquele gostei e aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo o que você achou do vídeo se você gostou se você não gostou. O que você não gostou para poder estar aí me lembrar para os próximos. E se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as atualizações da sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso daí então, galera. Valeu, falou, fui.